Durante toda a sessão, o debate entre acusação e defesa girou em torno da tipificação do crime. O promotor Hildo Maximiano pediu a condenação do mecânico, o chamado Santos, condutor do carro, que atropelou e matou o mototaxista Lucas Fernandes por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A forma com que ele agiu mostra que ele assumiu o risco da produção do resultado morte. A forma com que ele obrou, a forma com que ele se realizou em relação ao crime, permitiu que esse processo chegasse aqui hoje para que os senhores decidam ou bem esse aqui é um acidente de trânsito normal com morte, ou bem esse aqui é um acidente em que esse sujeito aqui, pela forma como ele age, pela forma como ele agiu, ele assumiu o risco da produção do resultado morte. Já o advogado Robson de Aguiar entende que o réu cometeu um homicídio culposo quando não há intenção de matar. Eu acredito que o interrogatório dele foi verdadeiro. Ele realmente confessa a prática da sua conduta. Ele praticou homicídio culposo no trânsito. No momento que ele diria seu veículo, ele dormiu no volante. E por conta da dinâmica, ele perdeu o controle e acabou atropelando e matando uma vítima. Ao final da sessão, Josimar dos Santos foi condenado a seis anos, cinco meses e 15 dias por dolo eventual, quando assume o risco da produção de resultado. Na mesma decisão, o juiz Robson Aleixo concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Josimar dos Santos teve a prisão preventiva revogada. Josimar dos Santos teve a prisão preventiva revogada.